Também no cargo proporcional Ou seja, prefeito, vice-prefeito Ou os candidatos a vereadores Espero que tenhamos uma adesão Com relação a carta compromisso Para que todos se comprometam com Os servidores públicos de Propriá Carta compromisso com o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Propriá Ao assinar a carta compromisso Os candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito Vereadores estarão de acordo com as ideias propostas pelo Sindicato dos Servidores Propriá Incorporar esses compromissos de forma transversal às políticas públicas Sempre procurando promover participação da sociedade civil Além disso, também deverão prestar conta das ações desenvolvidas E dos avanços conquistados por meio de ações Atividades revelando a evolução de cada compromisso Eu, a carta compromisso Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal Candidato a vereador a prefeito Pelo partido tal, tal, tal Na cidade de Propriá, Serrep Assumo a responsabilidade A partir deste momento, por meio da carta compromisso De adotar a plataforma do Sindicato dos Servidores Públicos de Propriá Apresentada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Propriá Meus compromissos Implementar as diretrizes e regras da Convenção 5.1 da OIT Asegurando o direito efetivo de negociação coletiva Entidades sindicais representativas dos servidores e das servidoras municipais Bem como trabalhadores e das trabalhadoras das empresas públicas e autarquias Eventualmente existentes no município Visando assegurar condições de trabalho e remuneração decentes Segundo, realizar concursos públicos em todas as áreas Terceiro, criar instrumentos eficazes para Coibir práticas de assédio moral, sexual e discriminação de gênero Racial, de orientação sexual ou capacitistas Criar instrumentos eficazes para coibir práticas de assédio moral, sexual e discriminação de gênero Mais uma vez repetindo Gênero, racial, de orientação sexual e capacitista Esse é de suma importância Esse item terceiro Cumprir com as obrigações previdenciárias Afim de garantir a segurança dos servidores e servidoras na aposentadoria Estabelecer e manter permanente diálogo social Com entidades representativas dos servidores e das servidoras municipais De trabalhadores e trabalhadoras de empresas públicas e autarquias Inclusive empresas terceirizadas Quando estas não respeitarem os direitos trabalhistas previdenciários Sexto, assegurar, respeitar e assegurar condições objetivas Para o exercício das atividades sindicais E aos dirigentes assegurando as liberações solicitadas A garantia de emprego Bem como o acesso aos locais de trabalho Sétimo, implementar programas de qualificação e atualização profissional Voltados para atender as necessidades dos servidores e das servidoras Em fase do impacto das transformações tecnológicas Dentre elas, o uso da inteligência artificial Oitavo, desenvolver iniciativas políticas de industrialização Para gerar empregos decentes e renda no município Nono, cumprir o que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos de Propriar Décimo, criação do cartão Vale Alimentação para os Servidores Municipais de Propriar Décimo primeiro, cumprir a data base dos reajustes salariais previstas no Estatuto dos Servidores Então, esta é a carta compromisso do Sindicato dos Servidores Públicos Para ser apresentado aos candidatos A prefeito, a vice-prefeito e a vereadores do município de Propriar Iremos entregar a cada dirigente partidário a carta Estabelecer um prazo para que sejam assinados pelo candidato a prefeito O vice-prefeito e também os vereadores que quiserem assinar Para que nós possamos divulgar e saber verdadeiramente qual é o compromisso Que os candidatos têm com os servidores e servidoras públicas de Propriar Essa é a missão do Sindicato dos Servidores Propriar E o radialista Gevaldo Silva, junto com a entidade Junto com a diretoria dos sindicatos, dos servidores públicos Queremos que todos adiram a esta carta compromisso Que vai ser bom para o município de Propriar Para os servidores e servidoras públicas de Propriar E para todos os Proprienses Então, esperamos que todos compreendam o compromisso que vai ter Junto com os servidores e servidoras de Propriar Breve, estaremos entrando em contato com todos os dirigentes de partidos E também os candidatos ao cargo letivo em 2024 Então, estamos chegando ao final do nosso programa Agradecemos a audiência de todos vocês Servidores e servidoras E voltaremos na próxima semana Às nove horas Para já divulgar Quem assinou e quem não assinou A carta compromisso com os servidores e servidoras públicas Do município de Propriar Bom dia, Propriar Bom dia, Sergipe Bom dia, Brasil Bom dia aos servidores e servidoras públicas de Propriar E nosso caloroso bom dia Ao superintendente desta emissora Que dá essa oportunidade para todos os servidores e servidoras públicas Nosso amigo Beto Sabe e família Bom dia Bom dia, bom final de semana Rádio pra Príncipe